Rapaziadinha, tá rolando o Hip Hop Cast, que é o meu podcast presencial, boladão, mano. Já teve a primeira com o Dexter, teve a segunda com o Ecológico, a terceira com o Brasa, mano. Amanhã vai ter Bivolt e o bagulho tá doido, mano. Se vocês puderem dar aquele confere, aquele Fortalece lá, na humildade mesmo. Cola ali no primeiro comentário fixado aí, o bagulhinho que tá lá, mano. Dá aquele Fortalece e tamo junto, vamos pro vídeo aí que ficou doido. E aí, seus acompanham o vídeo na estreia, suave, moleque. Meu nome é Guilherme 13, madafucka, e vai começar um react boladão, trazendo aí Cauê e Nogue, como Deus é bom. Vamos ver aqui agora, 3, 2, 1, bora. Fala. Elenco Music. Vira a estreia ilégita, hein? Aqui, a gramação, né? Bora. Yeah. Hoje eu acordei sentindo uma sensação de Tá voando alto sem tirar meus pés do chão Ah, 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 como Deus é bom Irmão, dívida de gratidão Escrevendo essa, então desce o whisky Ela joga pum, gosta de usar meus cordão Ah, 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 como Deus é bom Eu sinto que o mundo tá na palma da minha mão Visão, passo pros novinho Que eu me sinto um vilão Se eu não dividir o que eu tenho aqui Não foi fácil pra mim Dá pra ter um cordão de ouro sem ter um final ruim Nossa, tá tudo arrepiado, pai Que só quer ver nós no chão Não aguenta ver nós conquistar História do champanhe pra aprender nossos caminhos Eles ficam putos e começam a se perguntar Por que esse leque forga de porte do ano Fica difícil de ver os pivete na palma cantando Gastando sem cano, simples pedaço de pano Nunca fui pra ostentar, cês sabem do que eu tô falando Hoje eu acordei sentindo uma sensação De tá voando alto sem tirar meus pés do chão Ah, 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 como Deus é bom Irmão, dívida de gratidão Nossa Escreveram essa então desce o uísque e ela joga Boom, gosta de usar meus cordão Ah, 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 como Deus é bom Eu sinto que o leque tá na palma da minha mão Lembrar de agradecer poder tá aqui Só Deus sabe do amanhã E eu sei bem os que eu perdi Eu nunca esqueço dos meus fãs E cada um que eu fiz sorrir de celebrar Todas as mãos que eu agarrei quando eu caí Pode pra que eu bote Jamais deixa de honrar meu pai todos papo de visão Que parou pra me ensinar a lutar sempre, mas desisti não O mundo é um mata-mata em geral se mata por cifrão Toda vez que eu não liguei pro material me senti vivão Se você se lembrar que o que te move é invisível E se livrar da dor da perda eu te garanto, cê é invencível É sempre bom guardar também pra quando tá difícil E o que eu faço não é ostentar, é só mostrar que não é impossível Eu lotei pra não ser só mais um, né? Rolê com os irmão, vamo num carro, vamo num rum Quando ela me liga, toda vez eu já voa Tenho a visão dela nua na frente do mar azul Hoje eu acordei sentindo uma sensação De ficar voando alto sem tirar meus pés do chão Ah, 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 como Deus é bom Irmão, divida de gratidão Escrevendo essa entondece o uísque Ela joga boom, gosta de usar meus cordão Ah, ah, como Deus é bom Eu sinto que o mundo tá na palma da minha mão Ave Maria, que trampo é esse, pai? Que... Que beat é esse? Esse BPM aí, mano Esse boom-bapzão assim, tá ligado? Com bastante melodia, mano Vimos aqui na estreia O que é algo novo também aí, certo? Aqui no canal, pelo menos pra mim Certo, meu irmão? Nunca gravei com som ali Acredito eu que o tempo tenha ficado certinho Mano, que pancada, pai Nossa senhora Que que é isso, irmão? Que flowzada do Cauê Que flowzada do Nog Só as linhas pesadas, mano Só as linhas, mano Com bastante significado ali, tá ligado? Bastante sentimento também Isso é doido, mano Beatzão, videoclipaço aí também Aqui em produções Aulas, filho Só aulas Certo? Vamos dando aquela olhada Aquela comentada nos pontos do som aí Demorou? Rapaziada Eu quero mostrar já direto Um pouco desse instrumental Assim Porque até então Ele tinha ali meio que O tempo do sample, né? No sample ele fica Num BPM ali e tal E eu não sabia Como que ia entrar Essa bateria, mano Então eu meio que fiquei nessa dúvida E quando entrou Bom BPMzão Falei Caralho Que chave, mano Pega essa visão E como o Cauê também Já vem chamando o som Já fazendo uns melismos ali Uma voz que fica um pouco mais distante Assim Se liga aqui Ó Ele começou Esse aqui Esse é os melismos, tá ligado? Ó Essa é a voz distante Mano Hoje eu acordei Sentindo uma sensação De tá voando alto Sem tirar meus pés do chão Ah, ah Como Deus é bom Irmão Divida de gratidão Fui escrevendo essa Então desce Whisky Ela joga bom Gosta de usar meus cordão Ah, ah Como Deus é bom Eu sinto que o mundo Tá na palma da minha mão Cê é doido, mano Que refrão brabo, mano Cauê tá escrevendo de um jeito, mano Absurdo, mano Até a Maruba ficou emocionada lá Tá latindo Falar Caralho, cê é foda mesmo, hein, mano Cê é doido, mano Muito pesado E o esquema de rimas que ele fez ali Eu tô sem a letra aqui agora Mas quando ele fala Ela desce o whisky e tal Ele termina a rima Com Am Tá ligado Então tipo É a mesma terminação Da primeira estrofe ali, mano Eu vou pegar a visão aqui E já passo pra vocês Pera aí Essa parte aqui Que ele fala assim Eu já acordei sentindo Uma sensação De tá voando alto Sem tirar meus pés do chão Ah, ah, ah Como Deus é bom Irmão Divida de gratidão Escrevendo essa Então desce o whisky Que ela gosta de usar Meus cordão Ah, ah, como Deus é bom Sinto o mundo na palma Da minha mão, mano Que refrão E esse esquema de rimas ali Que por mais que a primeira linha A terminação não foi com um Ela deu um outro swing e tal E depois voltou pra rima ali Da primeira estrofe, mano Muito sinistro A primeira rima aí Do verso do Cauê Ele fala Visão Passo pros novinhos E eu me sinto um vilão Se eu não dividir, mano Cê é doido, tio Vilão E visão Ele pôs esse ênfase aí, né, mano Assim tu ali a palavra E o bagulho doido E na hora que ele fala vilão Ele tá fumando E tem a sombra dele na parede Aí sobe o chifrinho assim Me sinto um vilão Como se fosse um demônio Tá ligado, mano? Muito chave esse lance do videoclipe também Que ficou sem palavras Mas a gente vai comentar sobre o videoclipe aí Daqui a pouco Firmeza? E pega a visão desse flow aqui também Que o Cauê mandou Que ficou muito chave, ó Quenta apenas conquistar Estoura o champanhe pra aprender seus caminhos Eles ficam putos e começam a se perguntar Por que esse leque forga que parte do pano Fica difícil de ver os pivete na palma cantando Gastando sem cano, simples pedaço de pano Nunca fui pra ostentar, cês sabem do que eu tô falando É o refrão Ó, sem tirar meus pés do chão Como Deus é bom Ó, escrevendo essa e desce o uísque, ó Escrevendo essa, então desce o uísque Ela joga a bunda e gosta de usar meus cordão Como Deus é bom Eu sinto que o mundo tá na palma da minha mão Essa parte aí que eu tava falando, tá ligado? Ele fala ali, ela desce o uísque e joga a bunda Ela gosta de usar meus cordão Voltou lá com a rima da primeira frase Lá que é, pô, tô sentindo a sensação Tô voando alto sem tirar meus pés do chão É isso aí, mano Muito chave, certo? E aí vai entrar o Nog, mano Chega ali já sem saque, mano Já a frase Uma rajada atrás da outra, mano Cê é doido, filho Só HS ali, mano Essas linhas aí é igual HS no Valorant, no CS Mesma fita, filho Só capa Cê é doido E pega a visão aqui do verso do Nog Aqui, mano Que chegou, mano, daquele jeito Uma rima interna cabulosa, ó O mundo tá na palma da minha mão Censa aqui, ó Lembrar de agradecer Poder tá aqui Só Deus sabe do amanhã E eu sei bem os que eu perdi Eu nunca esqueço do meu fã E cada um que eu fiz Eu pedi celebrar todas as mãos Que eu agarrei quando eu caí Pode pra que eu vou jamais Deixar de honrar meu pai Todos papos de visão Preparou pra me ensinar Lutar sempre Mas desistir não O mundo é uma tamada Desistir não Se mata por cifrão Cifrão Liguei pro material Me senti vivão Vivão Cifrão Cê é doido, mano Desistir não, mano Que multisilabe Cabraba E obviamente Já teve uma variação de flow ali também Já chegou na variação E mais um pouco pra frente aqui, mano Ele deixava o flow também Pega aqui a visão É mais ou menos uma referência Ao verso do Cauê, né Da música ali Como se fosse uma parte do refrão ali Ele faz a melodia Só que ele faz com a identidade dele, né, mano Pega essa visão que eu vou mostrar pra vocês, ó Eu vou direto Isso é invencível Agora, ó Cê é louco, mano E aí deu Adolabó Subiu ali, meu irmão Muito chave Muito pesado, mano Noguei é sinistro Gostei bastante desse aí Ficou mais no grave ali Combinando ali no verso dele também Pra não Estou muito Lançar um agudão do nada ali Chegou ali, mano Flowzinho Pá Sinistro demais Noguei é daquele jeito Certo? E depois aí vem o refrão do Cauê Pra poder finalizar o som Instrumental Usada, mano E é do álbum Sete dígitos, certo? Ouça como Deus é bom E o álbum Sete dígitos Em todas as plataformas Digitais Firmeza, rapaziada Tamo junto daquele jeito Produção musical e videoclipe Ok Produções, mano Direção do videoclipe Jean Furkin Cada Pico Style Eles no Bagulho do avião, mano Eles no carro Cauê de pé Assim, o 9 dirigindo Pá Cê é louco Em cima do Sei lá Parecia um L ponto Ali, tá ligado, mano? Em cima ali Muito chave Os dois ali, mano Cabuloso Correção de cor Do bagulho Tá, mano? Um impecável Videoclipão Brabo demais E a produção Do 9 Filho Eu tinha falado aqui Produção musical e videoclipe Ok, produções Mas aqui tá a produção do 9 Então acreditei que tenha sido o 9 Que produziu essa A rapaziada Chegou na mixagem Não sei Aí é um ponto que eu não vou nem falar nada Mas eles estão envolvidos ali O 9 tá aí Que é a produção do 9 Certo? Um grande salve aí pro 9 também E um grande salve aí pra rapaziada Da Ok Produções Que é audiovisual Música É produção musical Os cara é, mano Um absurdo Firmeza rapaziada Essas são as minhas considerações E fica esse convite bolado Pra você ir dar aquele confere Se você não conferiu ainda Cauê e Nogue Como Deus é bom, mano Que faixa braba E era aquele speak, seu moleque Se você curtiu tudo Esse react Essa análise E essa resenha Que aconteceu aqui Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você não perder nenhuma novidade Certo, seu madafucka Segue a gente aí Nas redes sociais Que o movimento hip hop Verdadeiro Acontece, meu filho E vamos pra cima Que em breve tem mais react E em breve tem mais análises Daquele jeitão, moleque doido É nóis